E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kai, deixe-me todos um vídeo mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pra vocês mais uma incrível historinha, que se você gosta, já deixa o seu like no barato que é muito importante. Aproveita e comenta aqui embaixo o nome desse personagem bem aqui, que se você acertar, você tá deixando um coração no seu comentário. E ah, se você ainda não for inscrito, se inscreva no botãozinho primeiro aqui embaixo e eu marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. Lembrando todos vocês que todos os dias, às 8h20 da noite, temos historinhas novas aqui no canal. E ah, se você gosta demais, lá no canal da casa já tá saindo vídeo todos os dias, então passa lá, o link está aqui no primeiro comentário fixado, fechou? Agora sem mais relações, vamos para a história de hoje que é fofo, né? E a história é criada pela Estúdio L, o link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela. Agora eu vou contando até 3, vamos começar juntos. É 1, é 2, é 3 e começou! E aí galera, de boa? Espero que sim. Bem, tomara que vocês gostem do minifilme. Eu infelizmente não posso falar que ele tá ruim. Eu meio que tô sendo proibida disso. Eita! Não tá ruim não! Então espero que aproveitem. Que da hora, gente, esse início. Muito massa. Mas enfim, uma coisa que eu queria falar pra todos os criadores é que as historinhas de vocês são incríveis, tá? Não sei por que vocês têm essa manhã de falar que tá ruim, gente. É muito legal a historinha de vocês. Licença. Você pode me informar onde fica a sala 24B? Eu poderia, mas acho que você não acharia sozinho. Acho melhor eu te levar até lá. Nossa, como você é discreta, Kitty. Para de ser assim, o cara já deve ser acostumado com isso. Ah, foi mal. Tudo bem, eu nem sou cego mesmo. Não sei o cara. Tudo bem, eu nem sou cego mesmo. Taviaashi, isso é o cara que tá�로. Deixa eu cego mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto